Música O evento de hoje é o momento de celebração da Jornada Delas 2023. Nós começamos com o edital em fevereiro, as ações com as empresárias começaram em março e irão até o final de novembro. Então o evento de hoje é uma representação de uma jornada cumprida, de um trabalho entregue e de que nós realmente estamos fazendo a diferença na vida das empreendedoras do Mato Grossense. No programa Sebrae Delas, nós trabalhamos os três eixos, que é o eixo do eu, empreendedora. Então elas puderam descobrir quais são as habilidades que elas já tinham no seu perfil e também aprender as que faltavam complementar. Trabalhou o meu, que é o negócio propriamente delas, desenvolvendo mais o produto, se está faltando melhorar o marketing ou as finanças. Então todas essas campas a gente desenvolveu nesse ano no ciclo de um Sebrae Delas. O que a gente fala para todas as participantes é a rede de contatos que é criada nesse grupo, que é o nosso. Então são esses três eixos. Na rede de contatos elas podem ampliar a conexão com outras empresárias, ver que a dor dela também não é única, que tem outras empresárias também com a mesma dificuldade. E isso contribui também para divulgar mais o negócio de cada uma. O que eu posso identificar como um dos principais desafios é elas não fazerem essa jornada empreendedora sozinhas. Então aqui no programa ela vai encontrar eventos que promovem o encontro, uma rede de apoio, muito networking. E a gente consegue ajudar realmente nesse desafio de não empreender sozinha, não estar sozinha, não ter que não entender o que você está passando aí, sendo esposa, mãe, empresária. E aí encontram essas mulheres e elas se fortalecem muito dentro do programa. E o Sebrae vem para isso, ele potencializa o trabalho, a vontade dessas mulheres de serem empreendedoras, dar o caminho, orienta. E é o que elas precisam para dar esse passo inicial. A partir desse momento elas conseguem empreender, elas conseguem andar sozinhas. Mas esse primeiro passo, esse apoio a essa coragem delas é muito importante e o Sebrae faz isso com maestria. A gente empreende todos os dias, mas aqui dentro com as ferramentas ideais, com pessoas instruindo a gente, com colaboradores, com as construtoras o tempo todo, nos orientando, nos auxiliando, isso tudo faz um sentido muito maior e nos ajuda a tentar fazer o melhor todos os dias dentro das nossas empresas. Então o Sebrae delas me ajudou muito, ajudou muito a minha empresa, eu tenho certeza que ajudaria qualquer outra mulher que entrasse nesse projeto. A vantagem de participar de um programa é assim, é que você está em contato com várias pessoas, tem as construtoras que fazem o atendimento direto no seu negócio, dentro daquilo que é a sua necessidade, do que você precisa, e tem o contato com as outras empresárias que também fazem a diferença, né? Uma incentiva a outra. Eu vejo grandes oportunidades aqui, muitas coisas assim que foram mostradas para a gente, técnicas que nós não conseguiríamos fazer se não fosse o Sebrae. Então ele vê várias coisas, os segmentos que a gente ia, mas que não eram afavoráveis a nós, e sem o Sebrae a gente não conseguiria estar enxergando isso. Então eu acredito que é essencial para todo mundo que está começando, que ainda não tem o plano de negócio, o Sebrae está iniciando isso para poder estar caminhando junto. Hoje eu tenho uma nova visão de quem sou eu hoje com o Sebrae. Nesse ciclo de 2023, tivemos um atendimento de 3.570 mulheres pelo empreendedorismo feminino do Sebrae e pelo Sebrae delas. Foram 3.100 clientes atendidos dentro da jornada online, mais 200 clientes atendidos na jornada híbrida e presencial, além das nossas mais de 40 parcerias, onde atendemos 300 mulheres. Para o próximo ciclo de 2024, estamos com ótimas expectativas. A gente vai apostar muito em internacionalização e num ciclo onde as mulheres consigam evoluir o seu negócio e exportar os seus produtos e atingir novos mercados. A sensação, o sentimento é de realização, porque eu acredito nessa pauta desde que ela nasceu. Eu vejo que ela é relevante e mais que relevante, o empreendedorismo feminino é necessário para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. Por quê? Porque quando uma mulher empreende, reverbera muito além do econômico, reverbera na questão da saúde, segurança, qualidade de vida e no ambiente como um todo. Então é o empreender que faz a diferença no mundo.